Olá amigos, amigos do canal Sena em Sena, amigos do YouTube, minha receita de hoje é bolo de banana com chia. Os ingredientes que eu vou utilizar nessa receita são 5 bananas d'água, uma xícara de chá de uva passas, dois pacotinhos de aveia, a forma já está untada com aveia, uma xícara de 250 ml de óleo, outro fermento, a chia, quatro ovos. Então vamos saber os benefícios desses ingredientes que eu estou utilizando para fazer essa delícia desse bolo. Os benefícios da banana, reduz o estresse, ajuda a combater a insônia, ajuda a prevenir o diabetes, ajuda a manter o sistema digestivo saudável, fortalece o sistema imunológico e ajuda a prevenir doenças. Faz bem para o coração, que é aliado de quem faz atividade física. Portanto, as pessoas que praticam muita atividade física, né, que vão para academia, geralmente levam bananas, né, que é um alimento que atua também na massa muscular, tanto fortalecendo, quanto também prevenindo câimbras. Uvas passas, gente, sou apaixonada por uvas passas. Além de saborosa, as uvas passas proporcionam energia e têm um alto teor de vitaminas e minerais. Um de seus benefícios mais conhecidos é a presença de antioxidantes, como os flavonoides, fenóides e polifenóides, compostos que ajudam a reduzir o estresse oxidativos, eliminar radicais livres e prevenir os danos nas células. Então, gente, olha, é uma maravilha consumirmos os apassas diariamente. A aveia, que eu vou utilizar dois pacotinhos de 300, né, vai dar 300 gramas. Então, a aveia contém antioxidantes que ajudam a diminuir a pressão arterial e, por isso, contribui para a prevenção de casos de infarto e outros problemas cardíacos. O cereal também auxilia na saúde digestiva, atua na redução dos índices de colesterol ruim, graças à presença de uma fibra chamada beta-glucona. Então, amigos, a aveia é ótimo consumirmos diariamente também. Aqui em casa eu uso muito aveia. Aliás, aqui em casa eu uso muito tudo, sabe? Chia, né? A chia, embora muitas pessoas desconheçam o valor da chia, que são essas minúsculas sementinhas aqui, ó. A chia previne o envelhecimento precoce, ajuda em doenças cardíacas, controla e previne o diabetes, fortalece a imunidade, ajuda a prevenir o câncer. Por conter o cálcio, ela também colabora para manter os ossos e dentes saudáveis. Embora ela tenha todos esses benefícios, o excesso de consumo de chia pode ser um problema para a saúde intestinal, especialmente em casos de doenças como constipação. As vitaminas da chia, vitamina B, tiamina, miacina, ômega 3, ômega 6 e outras. A semente da chia faz parte da lista de alimentos saudáveis que devem ser incluídos nas nossas refeições. Sendo que é necessário consumir de forma moderada, pois em excesso causa danos. Aqui nós temos o fermento e aqui nós temos os ovos que são divinamente caipiras. E depois eu vou falar para vocês os benefícios do ovo, tá? Que são ótimos também. Muitas pessoas, embora, né, não saibam, né, mas o ovo, ele é um alimento fundamental, né, para o nosso organismo, né? Então, para fazermos, amigos, esse bolo é super fácil de fazer. Agora, colocar os ovos, eu vou utilizar 4 ovos, no liquidificador, uma xícara de óleo, podendo ser utilizado o óleo de coco também, tá, gente? Não estou utilizando o óleo de coco aqui, estou utilizando o óleo comum, mas pode ser utilizado o óleo de coco. E agora, uma xícara de 250, olha só, ml de uvas passas. Vou bater essa mistura aqui, tá, gente? Se bem que eu posso fazer essa mistura, depois acrescentar a banana, ou posso bater tudo junto, mas eu vou primeiro bater essa mistura aqui. Então, bora lá. Bom, amigos, fiz a primeira batida, aqueles primeiros ingredientes. Já coloquei um pouco de banana, agora vou terminar de colocar o restante da banana, a chia, e também vou colocar aveia, tá? Então, é muito fácil fazer esse bolo. Vou terminar de colocar a banana, que eu já coloquei um pouco, tá? Vou colocar também a chia, uma xícara de café. Vou bater, depois eu vou acrescentar a aveia, tá? Então, esse aí é o processo de fazer esse bolo. Se não der pra bater assim, dá uma pulsada e depois bate. Aí eu vou acrescentar a aveia, por último o fermento, e apresento pra vocês. Bom, amigos, bati os ingredientes no liquidificador, né? Depois coloquei a farinha. Mas, fica bem pesado, porque uma massa, ó, olha o tipo da massa. Então, é bater no liquidificador no modo pulsar, e ir misturando sempre com a espátula, ou então, fazer o primeiro processo, que é bater os ovos, o óleo, a banana, né? A uva, e depois acrescentar a farinha num outro recipiente e misturar, finalizando com o fermento. Então, agora, é ir pro forno, e rapidinho fica pronto essa delícia. Bom, amigos, nosso bolo prontinho. Falei sobre todos os benefícios, né? Dos ingredientes que eu usei. Faltou, né, falar dos ovos, né? No caso. Os benefícios do ovo, ele contribui para a massa muscular, ajuda a memória e concentração, auxilia na perda de peso, melhora o sistema imunológico, ajuda a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, combate a anemia, previne o envelhecimento precoce, mantém a saúde dos ossos e dos dentes. Então, nessa receita, eu coloquei ingredientes que só faz, só traz benefícios para a nossa saúde. Não contém leite, né? As pessoas que não podem consumir o leite, não contém açúcar, tá? E nem farinha de trigo. Então, é um bolo que realmente só tem benefícios. E fica essa maravilha aqui, ó. Vocês podem também colocar na massa, caso queira, acrescentar também o coco. Mas eu fiz a opção de colocar o coco por cima, tá? Então, fica essa delícia que vocês estão vendo aqui. Super fácil de fazer, tá? E, para a nossa saúde, tudo de bom. Agora, vamos partir essa delícia, né? Para ver como que ficou por dentro. Esse bolo, ele não tem contra-indicações para as pessoas que são diabéticas, tá? Pois é um bolo que até mesmo ajuda, né? No controle do diabetes. Pois a chia, né? Também a veia contribui para, no caso, a diminuição da glicose. Então, é um bolo que você pode fazer, né? Caso tenha uma pessoa com diabetes em casa, pode fazer. Pois não leva o açúcar. E também o coco não deve ter açúcar, tá? Deverá ser coco, somente o coco, tá? Então, as passas, gente, é o que eu falei para vocês, né? As uvas passas com seus benefícios, né? De consumirmos diariamente. Agora, bora lá partir essa delícia para ver como que ficou. Como que ficou, não, gente? Ficou uma delícia, tá? Tenho certeza absoluta que ficou maravilhoso. Tá quentinho. Meu filho gosta de comer o bolo quentinho, mas... Nesse horário ele tá no trabalho, então... Não tem como comer o bolo quentinho. Tentei, né, gente? Que eu vou colocar na panela de arroz. Aí mantém o bolo quentinho. Botando essas uvas passas para cá, para poder tirar a fatia do bolo. O tempo dele, né, de preparo, é mais ou menos o mesmo tempo do outro, tá? Lembrando que sempre que for fazer o bolo, deixar já o forno aquecido. Porque vai bem mais rápido. Então, vamos tentar tirar ele agora. Belezinha. Não cai não, tá, bebê? Nem faz passar vergonha, não. Gente, olha só que espetáculo que fica esse bolo. Olha só. Que maravilha. Um bolo totalmente saudável para o nosso dia a dia. Para as pessoas também que querem, no caso, fazer dieta, né, para emagrecimento, também é ótimo. Eu e minha nora, a gente está correndo atrás de perder uns quilinhos. Então, esse bolo aqui, ó, é tudo de bom. Então, olha só, gente, que espetáculo. Se ficou bom, não ficou? Simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Cadê o negócio para eu experimentar? Pessoal, olha só, por dentro, esse bolo. Olha só, que espetáculo. Então, agora, bora experimentar. Olha aqui que delícia, que fofura. Pessoal, simplesmente, sem palavras, delicioso para o nosso dia a dia, para o nosso café da manhã, para o nosso lanche da tarde. Enfim, tudo de bom esse bolo, feito com bananas e chia e também uvas passas. Um beijo no coração de todos e, até qualquer hora, agradecendo a todos também. Se inscreveram no meu canal, né? Embora eu não tenha umas visualizações grandes, né? O meu prazer é poder compartilhar o pouco que eu sei com vocês sobre ter uma vida saudável. Então, para mim, é isso que importa. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.